Ok, apas a moeda não, apas a moeda. A bíblia. Ok. A bíblia. A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, repete Stand no ki, não quero falar com o somente Mamãe, sabe como o homem? Pusse a panha, puse a panha Pusse a panha Pusse a panha Vamos lá. Chica, chica. Qual é a música, qual é a música? Não, não! Fula! Fula um bebe! Boa noite Aê a mazanga, não é a mazanga, a mazanga. Aê a mazanga, a mazanga. Aê a mazanga. Aê a mazanga, a mazanga. Aê a mazanga, a mazanga. A mazanga. A mazanga. A mazanga. A mazanga. Vou tirar eles! Vou eles! Vou te mostrar! Ele está no meu coração, ele está no meu coração. O que é isso? 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 Luka, Luka, vem de Boche Luka, vem de Boche Seca, seca Seca, não E todisame Na posada Ababa Malingo Esro, Ganga Luka, Luka Luka, Tempel Chegando Osangokimo Luka NADA E HOYE NA NARIKOLE MATEJO KUMGOMBA MELEO KINDA ONVI ABBA MAVA OTEMBALA DE TODI SAMBILI NA PUSA NA YODE En-a-pa-pa-pa-pa Mons-nibô-nagé E-sô-ta-mgavara Olu-ka-yore 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 Nuno-no-ti-ka-ké-gô Mons-a-kô-kan-gé-gô Mons-a-mo-tém-a-zô-gé-gô Ola-la-na-gare Oman-nabô-nibaké-gô A CIDADE NO BRASIL Se a Lidia foi morada Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Quem é fluido que você não fazIA jogarem bem Sar como votos nosniós nosützen O que vem nos passos transistentes nos olhos Determine sempre a visitar as ambos pensantes Se fizer car Ο que servem ali Écindex a visitar as ambos pensantes Quem não thou smoke Украї Se fizer carãoense essa ajuda Quando essa foi queRILE O que vem gente que vit Sa Travis Sabeừng que nem para no final Amém. 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 Dis-moi mon Ajara ! Amém. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?